E aí galera, Bob Guerreiro vai comentar um pouco sobre a criminalidade que está acontecendo nos interiores. E muita gente perguntou o que eu achava disso. Gente, o que eu acho é o seguinte, tudo que está acontecendo de ruim nos interiores, essa questão de violência, chama-se culpa dos pais e dos avós. É verdade. Quando eu era criança, o papai me levava para a roça, levava eu, meus irmãos, todos nós íamos para a roça, entendeu? Aí o que acontece? Eu tinha 9 anos de idade, eu ia para a roça, quando eu soltava muito, a gente se escondia debaixo de uma moitinha, entendeu? Às vezes eu brigava, xingava por causa daquela vida, mas ali eu agradeço meu pai por ter feito aquilo, a minha mãe, porque hoje eu sou um cidadão. Aí os pais de hoje em dia dizem logo assim, ah, o que eu sofri de ruim não quero para o meu filho, ele não vai valorizar, jamais ele vai valorizar. Tem gente aí que trabalhou junto comigo na roça, hoje é um cidadão também, porque os pais botaram para trabalhar. Aí vem uma porra de um tal de conselho tutelar que não pode botar o filho mais para trabalhar, não pode não ser o diabo aí. Gente, isso aí é uma molecada, os pais tem que botar o filho para sofrer, entendeu? Hoje em dia menino de 2 anos de idade tem um celular que vale mil contos. Você está entendendo? Ah, porque o pai é obrigado a fazer o quê, cara? Vocês já fizeram tudo, já deram a vida para ele. Para com esse negócio de dizer, ah, eu não tive isso, meu filho vai ter que sair a burrice, a burrice, a burrice. Você está entendendo? A minha mãe me ensinou a valorizar as coisas mais simples que era. Eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, uma vez eu, mais um irmão meu, fumo para a Gricolândia, um lugar mais rapastado assim no interior, a gente comprou meio quilo de galeto, com o dinheiro que a gente ganhou na linha diária, para nós foi o dia mais feliz na vida nossa, aquele meio quilo de galeto. Hoje em dia os filhos não querem comer isso, não querem comer aquilo, porque os pais botam em costume os avós. Aí depois fica botando culpa que é presidente, que é não sei o que porra nenhuma, a culpa é de vocês, que não sabem educar seus filhos, os meninos tudo mal educados, não respeitam ninguém. Antigamente um tio tinha autoridade de puxar a orelha de um sobrinho, hoje em dia não tem mais. Aí acaba ficando botando um defeito, que defeito é vocês? Que estão estragando os municípios de vocês, pai. Que não botam seus filhos para trabalhar de cedo. Tem uma moça em casa, não bota ela para trabalhar. Aí as erram a moça em casa com o povo de um marido entrega, que não sabe lavar um copo, não sabe fazer porra nenhuma. É isso aí que eu digo para vocês, então tem que botar o caba para trabalhar de cedo. Outro dia mesmo, tem um cliente meu aqui que estava doido para comprar um celular, um iPhone, porque a filha dele tinha completado o ano, não podia fazer uma festa, tem que dar um iPhone para ele de presente. Onde é que o pai tem a obrigação de fazer isso para um filho, rapaz? Para com isso, gente. Eduque seus filhos. Quando você dá tudo para o seu filho, ele não valoriza. Quando você não puder mais, ele vai roubar. Você está entendendo? Porque ele nunca sofreu na vida. Você está entendendo? Para com isso, gente. É isso aí que eu acho. Eu digo para vocês, se não mudar, já é educação, mas tem que começar de casa. Não existe esse negócio de pai ter que se fuder para dar boa vida. afinal, rapaz, para com isso, rapaz. Eu tinha tudo, tudo para ser um bandido, porque eu tinha trauma com o papai que foi embora, separou a mamãe, trauma com a gente que passou fome, trauma com tudo. E graças a Deus, eu sou um cidadão, porque minha mãe me ensinou os valores morais da vida. É isso aí que eu acho. Para de ser hipócrita, vocês. Esse negócio de dizer, ah, meu filho, é isso. Meu filho tem que fazer isso. Você tem que botar seu filho para atorar a brita, que ele vai valorizar as coisas. É isso aí, galera. Um abraço.